Olá galera do canal, aqui que eu chamo o Pedro Tem uma foto que eu botei no meu celular, é um aplicativo É esse daqui Que eu estou mexendo É ele, aqui você pode acessar A foto é estúpida Não quero saber Pessoal, aqui as fotos que vocês podem botar Aqui Voltei Olha aí, pessoal Olha aí Esse é o bonequinho Massa né Pessoal Tem vários outros Olha o vídeo de Marshmallow Meu Deus, ficou muito massa Olha isso, DJ Marshmallow Pessoal, se vocês não conhecem, o DJ Marshmallow é um cara popular que fez música desde a infância dele Ele, 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 o que, o que, o que, o que, o canal dele foi o primeiro do, é, do Youtube O dele é mais popular, porque ele é o, ele nunca mostrou o rosto dele na, é, na vida Pessoal, eu vou botar aqui Esse é o nome do aplicativo Aqui Mas só que vocês não podem tirar Vocês só podem tirar Essas duas palavras que estão embaixo E aí vocês escrevem Essa de cima Um pouquinho dessa de cima E aí pronto Pessoal, vamos ver Tem outro de marshmallow Massa, né pessoal De outro jogo aí Tem um bocado de jogo Tem até Minecraft Que massa Sério isso que tem Até de fofinho Meu Deus Vamos ver esse daqui Ficou legal Mais ou menos Não gostei muito não Gosto, eu gostei mais Bota lá o DJ Marshmello Mesmo Bota lá o DJ Marshmello Cadê, cadê Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreve no canal Falou, fui E aí